Vou contar pra vocês uma experiência que eu tive, que foi bacana, esqueci de contar isso. Teve um dia que eu tava trabalhando e tinha uma menina lá que ela não tava muito legal não, e eu percebi isso. Eu cheguei perto dela, percebi que ela tava meio ríspida, meio hostil comigo, e eu percebi aquilo. Aí eu fui, chegava perto dela, falava as questões, eu vi que ela tava armada, mesmo que ela tava preparada pro ataque, pra guerra. É que que eu fiz. Eu cheguei perto dela e falei assim pra ela, ó, muito obrigado por você ter vindo trabalhar. Ela falou, hã? Ela disse, eu sei que você tá passando por lutas, por dificuldades, por um momento difícil, mas mesmo assim, você ainda pegou tudo isso, colocou no bolso, e veio trabalhar, e veio fazer o melhor pra nós. Muito obrigado mesmo. Na hora que eu falei isso com ela, ela ficou me olhando assim. E eu pra sacanear, ela fez isso assim. Que eu sabia que na cabeça dela, ela queria pular no meu pescoço e apertar até assim, mas ela sabia que eu tava certo. E eu fiz isso de sacanagem, de maldade mesmo. Eu fiz isso pra provocar ela, mas pra... De sacanagem mesmo. Que tipo assim, sabe quando você sabe que você vai fazer uma coisa, que a pessoa vai ficar pida a vida com você, mas você vai quebrar ela? Eu fiz isso nessa intenção. E eu fazia assim pra ela e ria, e ria, e ria, e ria. E ela não tinha reação nenhuma, né? Até pensava neguinho, filha da mãe, vontade de pular no seu pescoço. Mas como é que eu vou pular? Quebrei ela toda. Quebrei ela toda com gentileza. Foi de maldade esse dia. Foi de muita maldade. Quebrei ela toda com gentileza. 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 Obrigado.